Olhos grudados no telão. Família, amigos e fãs reunidos para torcer para a Goiânia Monique Nunes e o marido Anderson. A torcida, nós temos fé que ela leva mais essa. Pode ir quantos reality show for que eu acho que ela ganha e nós vamos estar na mesma torcida. Todo mundo está na expectativa e ela vai vencer essa. Dezenas de pessoas se reuniram em um bar em Goiânia para assistir a final do programa Power Couple. Torceram, vibraram e sofreram junto com o casal na última prova de eliminação. Depois de dois meses no reality, Monique e o marido perderam a última prova dos casais. Achei injusto que a torcida está aí, a torcida toda para a Monique. Olha nas redes sociais, todas as campanhas, todas as pesquisas, ela está em primeiro lugar disparado. Então, assim, para mim foi um resultado injusto. Goiás está triste, que realmente representa o Goiás, representa o nosso estado. O casal volta para casa com o prêmio de terceiro lugar, um carro zero quilômetros e a sensação é que a Monique é vitoriosa, né? Vencedora demais, chegou onde chegou. Agora voltar para casa e ficar com os familiares. O que vale é que para vocês ela ganhou, não é? É, com certeza. Chegar até aqui onde ela chegou, com certeza, ela é mais do que campeã. A filha caçula do seu Eriston, que conquistou o Brasil com jeitinho goiano, é o xodó e orgulho da família. Ela é muito meiga, muito humilde, muito batalhadora e vencedora. O orgulho continua? Continua, mais ainda. Só de estar entre os três já é uma grande vitória, né? A gente está feliz por ela e orgulhoso. A gente está feliz por ela e orgulhoso.